Música E o de quem é São Sebastião? Novo Viva São Sebastião! Viva São Sebastião! Viva São Sebastião! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, lindas mulheres, bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, lindas mulheres, bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que caia de graça, o Senhor é convosco. A voz de graça, o Senhor é convosco. A voz de graça, o Senhor é convosco. Mês de maio, todo ano, todo ano, todo ano tem. Todo ano, todo ano, todo ano, todo ano tem. Festa de São Sebastião, Festa de São Sebastião. Na sexta-feira já inicia a caminhada, a caminho do sertão, pra trazer São Sebastião. Depois, três dias de festa e decisão, Pra saudar São Sebastião, Pra saudar São Sebastião. Tônico Soares, seguindo a tradição, Conduzindo os cavaleiros de São Sebastião. Conduzindo os cavaleiros de São Sebastião. O mais bonito é se ver a procissão, Toda ela engalanada, toda bem ornamentada, Pra alegrar São Sebastião. Viva São Sebastião! Viva! Na terça-feira reinicia a caminhada, A caminho do sertão, pra levar São Sebastião. Eu nasci 4 de junho de 1978, na avenida São Sebastião. Era uma terça-feira, nas mãos de uma parteira. Enquanto soltavam fogos na igreja, O santo saindo, 8 horas da manhã, Minha mãe tava fazendo, tendo parto na mão da parteira, Tava eu nascendo esse dia. E tem tudo a ver comigo. Hoje eu faço parte da comissão que organiza a saída e chegada. E hoje 20 anos de Romaria que eu vou a cavalo. E fazendo parte da saída e chegada da Romaria, como ao centenário. Meu pai, Antônio José Soares, tratava de Tonico. E minha mãe, Graziella. Minha mãe, meu pai, foi que inventou essa cavalo. Já fazem, acho que bem uns 70 anos que eu faço. Meu filho que fez Romaria. E você de onde é? Eu sou filho da dona Cida, ali da LDG. Você que é da Cida? A Cida trabalhou com o meu marido? Sim, sim. Com o vizinho? Isso. A Romela é mais nova. Ela é Manoel. Ele tá contratando 2 anos de Romaria com apenas 1 ano e 3 meses. Dos 95, 61 ele participou. E das ciclistas completa hoje 30 anos. Mostra aqui ó. 30 anos dos ciclistas do Rio de Una até São Sebastião. Aqueles que não conhecem a festa São Sebastião vai ficar conhecendo um pouquinho mais agora através do Planeta Azul. Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se esca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se esca o chão Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Ó, nós estamos chegando Aqui já tem os cavalos Tem uma galera lá em cima Posto veterinário Guarda municipal A guarda vai fazer um patrulhamento preventivo Certo Evitando excesso e tal E controle de veículo que tá chegando depois das 19h Comando, subcomando Eles tiveram reunião com comissão de festa Com os cavaleiros Tem uns banheiros químicos aqui O riozão que é da hora E tal, floreta azul E ae Floreta azul total É, tudo pra essa cidade, cara É tudo pra essa cidade Festa bonita pra caramba E ó Vamos terminar de organizar essa festa, velho Vamos dar uma olhê por aqui Tem uma galera nos tranchos Colantinho de cima Aquelas palavras de amor que eu dizia É, não via esse céu Fantasias Por isso São Sebastião me proteja Todos os romeiros Todos os cavaleiros O povo de Guiúna É mais de 80 anos que tem a tradição dessa festa, não é? 95 anos 95 anos 95 anos São Sebastião é nosso padroeiro também, né? É nosso padroeiro da cidade É, aqui é a entrada de São Sebastião Viva São Sebastião Eu 35 anos já de Sertão Com 5 anos Primeira vez que eu vim pro Sertão com 5 anos de idade São Sebastião é o santo padroeiro da cidade eternamente São Sebastião Viva 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 Obrigado Ó, um tremelo O nome da canja E rapaz Planeta Azul aqui, madrinha na cozinha Planeta Azul Total Estamos fazendo a canja 25 anos aqui, ó 25 anos 25 anos Graças a esses aqui, ó Esse baixinho aqui, ó Seu Fredo, 25 anos fazendo canja Graças a bom, viu? 400 litros de canja Olha isso aí, hein? Júlia 25 anos 25 anos Outra festa Outra rolaria E o Fábio Olha quem chegou aqui, ó Nosso amigo Luiz Esse daqui tem história na cidade de Biúna Tem história, né? Todo mundo conhece esse cara aqui, o Luizinho Luizinho É o cara dos cavalos aqui, viu? Luizinho é o homem dos cavalos, então É o Luiz Esse é o cara E aí, tô chegando aí Daniel, meu Oi Vou te contar um negócio agora, inusitado Porque ele queria o São Sebastião Em vez de ele levando uma flechada São Sebastião repitando a flechada Foi errado? A gente tem ele no coração da gente Aquela coisa que São Sebastião nos ilumina o ano inteiro, né? Muitos vêm e se divertem, viu? Não quer as coisas que querem Mas a gente quer realmente essa alegria, tá? E o Vento Sul tá aqui pra confraternização Essa é uma flâmula nossa da turma do Vento Sul Essa é pra você, Danilo Obrigado, garoto Sem palavras Obrigado, Neure Sim Eu acho que isso E aí, ó Essa é a galera Essa é a nossa galera aqui do Vento Sul Que é só olimpíaca Entendeu? São Sebastião É o nosso padroeiro É o nosso protetor da nossa cidade E eu peço a ele que nos intua Que nos faça instrumento O nosso senhor Agora já é nove horas da noite E estamos dando um rolê no meio aqui No sertão de Ibiúna Onde tá tendo um show E aí Ai, tá tendo um show Chegou dinheiro Canta pra nós, São Senhor São Sebastião é a raiz de Ibiúna São Sebastião É a história de Ibiúna se confunde com São Sebastião Sem São Sebastião não existe Ibiúna Não existe E agora, dessa maneira que tá São Sebastião Com respeito Com religiosidade Em que pese a gente tomar uma cervejinha Não existe coisa nenhuma É Viva São Sebastião Viva São Sebastião Nosso protetor Nossa Olha lá Eles estão também Olha lá É aqui Segura Eu sou a Lilia Eu faço parte da Comitiva Independente Eu faço parte da OPA também Que é uma organização de proteção dos animais aqui de Ibiúna Legal E a gente tem A gente quer melhorar a situação dos animais E aí a OPA começou a pedir pra prefeitura uma infraestrutura melhor A gente começou a pedir os veterinários, o feno, o policiamento nas estradas Tô entendendo E tudo isso, graças a Deus, a gente tá conseguindo A prefeitura tem atendido Esse ano foi muito legal, foi muito 10 que eles atenderam todos os nossos pedidos Eu gostaria muito de agradecer por tudo Legal São os veterinários trabalhando aí Certo Bom rapaziada, tranquilo É legal ver vocês aqui fazendo um trabalho que a gente nunca teve oportunidade de mostrar Porque não tinha Que é cuidar desses animais que vem e trazem a galera O que que tá acontecendo aqui, você tá com Tá fazendo uma fluidoterapia no animal É, o que que quer dizer isso? Ele tá muito desidratado Então a gente tá... Hidratando ele Hidratando ele Essa missa foi colocada pelo padre Machado há três anos atrás Para que aqui não ficasse só essa festa profana, mas uma festa religiosa Já que a festa é do Santo Padroeiro Entende? O que ele fez? Ele colocou a missa, ele louvou São Sebastião e depois da missa uma procissão das velas Ou seja, todos descem até o lago em procissão com as velas acesas com o Santo e depois sobe para terminar realmente com a oração final O Santo saiu bem cedinho lá de São Sebastião Agora deve ser a base de quatro da tarde É, uma benção que cada romaria que nós vem, cada vez nós recebemos uma benção O Santo já tá no Gabia zedo? Sim, se você usa, só tem Marcão, o que que São Sebastião foi pilliníssima? É tudo, filho Vejam, ó, ó, o pobre mal, ó Ó o pobre mal, ó Ó, ó E aí, Tio Pão Bateu, bateu Bateu, mas ó, cê só tá andando quinhentos metros, ó NÃO VEM pa lá que cê veio de lá, não, viu? A galera da bike lá, essa molecada está vindo lá de São Sebastião. Estamos aí com a rapaziada da Comissão Organizadora dos Cavaleiros. Logo mais nós vamos aqui em frente à Capela de São Pedro, aqui no bairro do Capinhazedo. Nós vamos começar a formar a procissão rumo ao centro da cidade, para fazer com que a chegada seja ordeira, seja em paz, sem nenhum acidente. E é por isso que essa rapaziada da Comissão dos Cavaleiros de São Sebastião está aí para fazer uma orientação a todos aqueles que vêm das cidades vizinhas também. Mais uma chegada linda, maravilhosa, a altura de Ibiúna, a altura da nossa instância turística e a altura de São Sebastião. Você está só vendo a galera, curtindo aí? Não, eu estou andando, vim desde o sertão. Ah, você veio desde o sertão? Tudo bem? Tudo bom? Vocês estão filmando para quê? Eu mando para a internet, para o YouTube. Nós estamos fazendo um mini documentário chamado Raiz. Legal. E a ideia é retratar as festas tradicionais do interior de São Paulo. E a gente começou por Ibiúna. Como é Deus para você? O que é Deus para você? Ah, o criador de tudo, né? É o criador de tudo. É, por causa dele que eu estou aqui hoje. Por causa dele que tudo isso aqui está acontecendo. E esse meninão aqui? Isso aqui é meu irmão, o Luan Matheus. Ah, já vai ficar com a mão do Planeta Azul, hein? Dá tchau para o pessoal do Planeta lá, dá tchau. Tchau, tchau. A capulha de chegar no capinha zero. Trazendo nos braços a Ibiúna e São Sebastião. Boa noite, gente! Está bom demais, está bom mesmo. O pessoal lá da TV Planeta Azul, juntamente com o Osco, cumprindo a 9ª 15ª, com a animação, Sebastião. Um grande abraço e uma satisfação. Eu estou trabalhando junto também com você, Planeta Azul. Um grande abraço e um grande abraço. Amor! E o inimigo de vira o seu Br são Br são Br. E o nosso senão não vai ser a Sena Quinta. E o nosso senão não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. E as senãs anais já estão em bom lá, a Sena Quinta é o Marguer, e a senão se você estão. se preparando antes de ser assim vocês mas o momento aqui é o segundo momento da festa do Sebastião significa que todos nós aqui estamos esperando a subida do santo esses aqui são os festeiros, os festeiros do São Sebastião eles usam essa capa com a imagem de São Sebastião deixa eu ver a imagem de São Sebastião nas costas são cinco meses antes tudo o que vai acontecer na festa em relação a a comida que vai ser servida o dinheiro que é arrecadado somos nós que arrecadamos, com rifas e deixa eu fazer uma pergunta como que se escolhe um festeiro ou não é é indicação o festeiro antigo indica o sucessor o tempo de ser festeiro, como que funciona é de cinco em cinco anos daí muda o festeiro eu só posso ser festeira daqui a cinco anos e é uma festa de fé, de amor de bem-aventurança, de esperança e é isso que é essa festa é uma festa muito bonita, familiar é uma festa para se renovar exatamente isso, está escrito no texto que eu publiquei hoje é uma festa de renovação, de esperança e de fé 95 anos já de agradecimento a São Sebastião por São Sebastião ter salvo Ibiúna de uma epidemia de gripe que teve anos e anos atrás pediram a ele e ele intercedeu pelo povo de Ibiúna pra mim é o maior momento de fé essa festa de São Sebastião Ibiúna A gente calculou com alguns erros do ano passado A gente vai tentar acertar esse ano Com certeza teve alguns erros também esse ano A gente vai tentar acertar Se Deus quiser, a cada ano a gente vai acertando E nesse espaço é garra, é fé É uma tradição maravilhosa É o santo protetor Que ajuda todas as pessoas Todos que oram E todas as pessoas que realmente pedem E ele atende Por isso que está 95 anos E rumo ao centenário E se Deus quiser estaremos juntos O Neto Azul disponha sempre da Guarda Civil Municipal de Biona Estamos aí para atendê-lo sempre que for necessário Estimado Padre, Santo Antônio, Senhor Menino, Padre Pedro, Padre Daniel O último profeta do Antigo Testamento E o Senhor, aquele que vem para estabelecer A aliança definitiva entre Deus e a humanidade No momento nós estamos recebendo a imagem de São Sebastião Numa missa em Campal Onde nós aqui recebemos todos os ciclistas Romeiros, cavaleiros É isso aí galera, Flamengo da Azul TV Prazer estar aqui com vocês E falando um pouquinho da nossa participação Nesse rumo ao centenário da festa de São Sebastião aqui de Biona A gente está muito feliz de ter sido convidado pelo nosso grande amigo Prefeitão Eduardo Para fazer parte dessa festa bonita E cantar hoje para essa multidão de gente que veio prestigiar a festa de São Sebastião aqui Uma festa tão tradicional da cidade, né? Para a gente é uma honra muito grande poder celebrar com toda a população de Biona Eu falo que a festa de São Sebastião é a nossa verdadeira festa Então, ó, se sintam-se honrados de tocar nessa festa Que é show de bola, 95 anos de história E é um prazer ter vocês no Planeta Azul TV, galera Prazer é hoje na vida, prazer é nosso Tamo sempre junto aí, um abração pra vocês Boa noite pra todo mundo Agora sim, esse é o nosso boa noite oficial Satisfação imensa Poder fazer parte da vida de cada um de vocês De antemão, obrigado pela presença de todos vocês Tá tudo bem aí, gente? Tá frio! Não, nem um pouquinho, né? Frio é psicológico, né? Nossa senhora, estão sentindo frio Você imagina essas meninas aqui Nossa senhora do céu Isso aqui é um pouquinho Aqui Da igreja de São Sebastião Muita criança O que é muito legal É a família Gente Todas as idades De todos os tipos De todas as cores O pessoal já chegou Muitos vieram a pé Por isso é difícil Cansado O pessoal tá cansado Eles esperam pra missa de São Sebastião Para mim mesmo Contando que eu leve a bom termo A minha carreira E realize o serviço Que recebi do Senhor Jesus Ou seja Testemunhar o Evangelho De graça de Deus Aleluia 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 Viva! Foi uma saga, foi uma profecia total Gostaria de agradecer a todos que ajudaram aí No dia a dia das filmagens E agradecer a equipe do planeta aí que teve constante Tudo que é canto, filmando a galera E fazendo o nosso papel O soldado Sebastião, com seu uniforme dourado Era o comandante da guarda daquele grande reinado No antigo Império Romano Era o primeiro soldado braço direito do rei Por ele muito estimado Naquela era distante, o cristão era condenado Se acreditasse em Deus, era logo sacrificado O rei mandava prender e seu dia estava marcado Era levado na arena e pelos leões devorado Aquele rei sem coração, carrasco do Império Romano Não acreditava em Deus, era malvado e profano Sempre falando a todos que tinha poder sobre o humano Que o único Deus da terra, era ele O rei soberano Deus do céu lá nas alturas, vendo tanta ingratidão Enviou esta mensagem ao soldado Sebastião Para proteger os pobres, todos os tipos sem riscão Combater o rei tirano, homem ruim sem religião A partir desse momento, Sebastião se transformou Adorava a Deus do céu, que a missão lhe confiou Mas o rei está bem do disso, por vingança condenou O soldado Sebastião, que a Deus se dedicou Quase louco, enraivecido, me falou o rei maldito Eu sou Deus aqui na terra, em mais nada eu acredito Sebastião lhe respondeu, com os olhos no infinito Só existe um Deus no mundo, nosso Senhor Jesus Cristo Com a resposta que deu, no morão foi amarrado E seu corpo quase nu, pelas flechas foi parado Hoje é um santo milagroso, foi por Deus glorificado Conhecido em todo o mundo São Sebastião abençoado